Fala, galera! Mais um vídeo do canal com os irmãos Loh, hein? E aí, parceiro! Vem ver se o Miguel é, Paulo. Quem que é o Caio e quem é o Victor? Caio e Victor. Parabéns! Falaram que o Caio era o gordo e o Victor era o gordo. Fechou, Digo. É isso ou não? Sim, sim. Eu queria pedir desculpa pro nosso parceiro aqui que botaram a pela. Por quê? Ele ficou com vergonha porque eu boto a cueca por cima, tá vendo? Pra segurar a barriga. E aí ele percebeu que você colocava a cueca ali pra dar uma disfarçada? Tem que disfarçar o disfarce, mas ele percebeu. Pra disfarçar o quê? Dá pra ver de fora, mano. Não tem como? Não, mas é pra disfarçar que já é bem grande. Ah, tá disfarçado. Vocês vão brigar aqui agora não, né? Não, não, não. Vocês prometem que não vão brigar, não. Gente, seguinte. Que bom ter vocês aqui de novo. Eu fiz um desafio com a Raquel Freestyle. Então aqui, ó, são quatro bambolês. São etapas. Então vocês dois chutam duas e eu chuto uma. Justíssimo. Cada dois vale um. Então você chutou, errou, ele chutou, acertou, é um ponto. Os dois erraram é nenhum. Os dois acertaram, dois pontos. Então tem que preencher o quê? Três bolas ali, três bolas ali, três bolas ali e três bolas ali. Então, ah, não, a minha confiança é ali. Vou chutar as três ali primeiro, não tem problema. Chutei três, solto as três nas outras. Então vocês vão fazendo como quiserem. Então vocês chutam duas. Um acertou, já contou o ponto. Aí sou eu. Um errou, o outro acertou, a ordem é de vocês. Eu tava com a Raquel ganhando, achei que ia, comecei a brincar. Brincaram, foi indo, foi indo, no final perdi. Caraca, pode brincar com nós, a gente não vai ganhar. Não vai ganhar? E ela era só um chute, vocês vão ter dois. Entendido ou não? Caraca, a gente não vai ganhar, o Falcão já ganhou. Eles encarnam ao contrário. Queria dizer que no último desafio que a gente participou no canal do Falcão, assista lá. Assista muito. A gente mandou muito bem, mano. Eles foram muito bem, por isso que eu trouxe eles aqui de novo. Pra dar essa revanche pra eles. Tá bom. Ou vocês me dão revanche. É só voltar lá e assistir. É só assistir, gente. Não perca todos os caras. Vamos nessa? Pô, gente, eu ia fazer sozinho, mas eu tô vendo um cidadão ali que tá com uma cara de cachorro magro. E eu acho que vou chamar ele pra ser minha dupla. Vem cá, Owen. Aqui, ó. Você aceita a ser minha dupla? Aceito. Tem certeza? Que fofo. Que fofo. Caralho. Já pensou isso um dia na vida, Owen? Já. É o maior cara. Que fofo lindo, velho. Tem como não aceitar uma outra faceta? Vocês aceitam? Vocês aceitam? Eu aceito. Então vamos nessa? Então vamos arrebentar eles. Lembrando, o bambolê, como ele cede quando bate, bateu no bambolê, cedeu, tem dúvida, vale ponto. Fechou. Só se for uma coisa muito que desviou e abriu e viu que não deu. Mas tem dúvida, é ponto. Fechou? Valeu. Vamos lá. Vamos mandar um abraço para o coach. Coach, essa é pra você, tá? Girando o pé. Que isso? Que isso? Pra que isso? Que que isso, cara? Tem que pular até a rede. Cara, é só fazer isso. Tem que pular até a rede. Pessoal, a gente só precisa disso, ó. Não precisa força, não precisa nada, entendeu? Caraca. Fez isso aqui, é o que precisa, entendeu? Contou a minha, não? Pronto. 1x1. Você viu o chute forte que ele deu? Agora foi engraçado. Você viu como eu chutei? 1x1, não. 1x1, não. 1x0. Abrigo bem? Valeu a minha? Valeu, né? Não, devia valer, pelo amor de Deus. Eu posso explicar agora que ele tinha feito isso agora há pouco, só que não filmou direito. Ele refei de primeira. E deu certo, Pedro. E deu certo. Uma daquela etapa nós já fizemos, certo? Agora são, agora são essas. É o Vitor, é o Vitor. Ah, sou eu? Agora é o Vitor. Esse negócio de toque rasteiro, eu não gosto disso não. Isso aí não tem graça. Isso aí é louco. Oi, você, Oi. Agora que percebeu, vai ser nosso equilíbrio. Oi, oi. Se chutar rasteiro não tem graça, tem que ficar lá no alto. Foi o que eu falei. De esquerda no alto. Vai na sua confiança, vai na sua confiança onde você quiser. De esquerda no alto, eu duvido. Não dá nada. Vai. Lá em cima. Vai, Oi. Vai. Boa. Gostei. Desceu, desceu. Gostei. 1x0 para lá em cima, né? Bora lá em cima. É. Me põe em cima. Tio, não dá bomba, mano. Bomba. Nada. Nada. Tio, você errou dois pênaltis já. Você entendeu isso. Qual que você quer que eu vou? Nossa, você está vergonhoso. Vamos ver. No alto. Você dá uma variada. Estou no seu primeiro, chuta no alto então. No alto do outro lado? Então vai. Yes! Ai! Acabou para vocês. Bora eles, hein? E aí? Boa. Foi dentro. Foi! Foi dentro. Foi! 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 1x1. Buscou o ângulo, hein? Vai, Oi, você. Confira em você, hein? Caraca, adoro carregar o cara das pelas costas. Mas estão rindo de você, Oi. Depois, no final, você vai fazer a diferença. Boa, Faltão. Boa, gostei. Vou te contar um segredo. Ele é 10. Ô, se você é 10, você está chutando de esquerda, velho. Mas duvidou ele. Me ajuda, pô. Vai, quem é agora? Não, eu vou fazer uma dupla de canhotos aqui, né? Ah, entendi. Dupla de canhotos. Se você quiser que eu bata de direita, eu bato. De direita. Eu preciso de você de direita. Não é possível que eu vá errar de novo, mano. Vamos fazer o seguinte, Owen. Vamos na nossa confiança para a gente ir eliminando a etapa, certo? Então vamos ali de novo, ó. Errei. 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 Porque todos os jogadores que já foram profissional adoram falar que errou antes de errar. Você percebeu isso? Verdade, mano. Errei. Os caras falam antes. Não vai. Para falar que foi de propósito, com certeza. Não foi. Errei mesmo. Então ninguém acertou lá, vou acertar agora. Não. Ah, não, Vitor. Vai, Owen. De direita, hein? Vai. De direita, hein? Olha a corridinha. Que isso? Que isso, cara? De direita? É Pogba, velho. Pogba. Você vai com calma, relaxa o corpo e decide onde vai chutar. Para quanto? Para 2x2, né? Para acertar. Uma etapa, uma etapa nossa e uma etapa de vocês. 2x2. Vai. Vem! Boa, boa. Pegou. Que é bomba, pai. Pegou a samba. Vou dar lá em cima. Pogba! Boa! Duas aqui e uma aqui. Está 3x3. Pô, eu viro de costas e o Falcão acertou. Vamos matar embaixo para eles ficarem preocupados. Vamos matar em cima para eles ficarem preocupados. É, aí é mais preocupado mesmo. Verdade. Segue o jogo. Você é oi. Vai! Meteu a mão não. Quero meter! Olha o Pogba! Olha o Pogba! Olha o Pogba! Ai! Boa! Quase! Ah não! Quero nem saber. Quero ver na bomba, Falcão. Quero ver se é bom mesmo. Quero ver se é bom na bomba. Nossa, já foi a bomba. Quero ver. Não foi. Não foi. Foi baixo, foi baixo. Nossa senhora. Esse aqui já é ponto. Não foi também. Empurrou e passou por baixo. Oan de esquerda, Oan. Confio. Capricha. Cadê o esquerdo? Agora é hora do esquerda brilhar. Tem esquerda não, Oan. Vamos ganhar. Agora é hora do esquerda brilhar. Vem demais! Nossa! Não, mano. Quero fazer um chute bonito, cara. Oan. Estamos na frente. Vou eliminar o bambolê amarelo, certo, Oan? Ah, não tá não? Vamos? Então vamos. Eliminamos. Boa! Eliminamos, eliminamos, Oan. Chega! Você foi comemorar o sair correndo, né? Chega. Mas a gente ainda pode fazer ali, né? Pode. Nós eliminamos ali. Vocês tem zero ali. Vocês tem um, um e um. Nós temos três ali e um aqui. Ali já não chutamos mais, certo? É. Tá bom então. Vou eliminar o de baixo aqui, ó. Bem. Boa! Dois, né? Dois ali. Dois, um e um. Vocês. A gente um, zero e zero. Vai, Oan. De esquerda. Oan, acho que tem que ir no ângulo. Você não é um bonzão no ângulo? Eu quero ir lá então no ângulo. Capricha. O que é isso? Caiu, valeu. Caiu, você é demais, cara. Você é demais, mano. Você é demais. Você devia ser meu golfe, velho. Segue o jogo. Segue o jogo. Não vale nada. Oi, hein. Eu vou acertar lá em cima também pra gente chegar. Já vou dizer que eu estou nervoso. Qual que você quer ensinar aqui? Vou tentar. Estou nervoso, hein, Falcão. Acho que você também está, hein. Acho que você está com pressão, hein. E aí? Eu troquei duas vezes, eu acho. E aí? Não, entrou. Arrebentou. Qual que é a regra? Entrou, entrou. 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 Não, mas eu acho que troquei duas vezes. Dois. Oi, não entrou. Vamos deixar isso complicado agora. Você não pode perder de novo. Onde você vai agora? A gente perdeu todos, Falcão. Vai no ângulo. Boa. Já elimina, né? Muito bem batido. Muito bem batido. Cuidado devagar lá em cima. Muito bem batido. Vocês estão querendo bater igual coxa. Vai devagar lá em cima. Devagar. Vamos, vamos. Tio, você quer perder esse pau. Não é, não quer, não é. Você está com pressão, velho. Você tem que cruzar daqui. Boa, boa. Nada, nada. Zero. Não. Vai, Owen. Capricha. Bora. Quê? Bora. Que isso, cara? É dois ainda também. Dois, dois e zero. Dois, dois e zero. Vamos eliminar embaixo aqui. Vamos fazer um ali? Vou tentar. Então vamos. Sem olhar? Alguém falou sem olhar? Vamos. Boi, não tem boi. Olha como já está andando. Nós temos dois, dois e um. E ali eliminado. Eles têm. Um e um e dois. Estão muito atrás de nós. De zero. Vamos virar. Dez. Vamos virar, vamos virar, vai. Três. Boa. Três. Acabou. Eliminou aqui. Eliminamos. Nossa, os caras vão ganhar, mano. Já ganharam, já. Já ganharam. Mas já foi aí, já. Acertou. Vem, pô. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Não, não vou deixar ali. Ai. A gente está fazendo giro no pé, mano. É muito difícil jogar com o Faltrão, que chato. Por que não podia ser canal do Júlio Baiano? Sei lá. Eu vou eliminar ali. Isso aqui é um milhão a mais. Estão fazendo nada. Estão fazendo nada aqui. Com a Raquel ele também brincou, né? Tem um público aqui. Pode ir? Pode ir. Vai. A bola tem direção. Esquebiu demais. Vai, Victor. Faz um aí, vai. Ei, vocês precisam dar alcançada em nós, hein? Ah, calma aí. Ele acabou de contar a história da Raquel Freestyle. Começou a brincar porque está na frente. Eu falei isso. Nossa senhora, é verdade. É bem de azul. Então toma, eu já acerto aqui pra vocês. Se botar um goleiro, eu faço, mano. Deixa ele em mim, não. Vai. Capricho. De novo. Vamos! Vamos! Hat trick ali, mano. Ó, temos dois ali e um ali. Nossa, nós estamos... Não, deixa o zero ali por enquanto. Só vai nos de cima. Devagar. Nossa. Aí, caiu! Ele insiste no erro. Aí, caiu! Que legal você. Olha lá. Epa! Nossa! Não, cuidado. Nossa, ziquei. Faz alguma coisa aí, Victor. Ah, vou fazer agora. E agora eu vou matar o de cima. Ando ali. Vem! Vem! Muito bom. Olha como é o mano. O passinho do caraguejo. Como é que vocês estão aqui? Dois, né? Dois. Boteu pro lado. Bateu, puxou. Dois, um, zero. Isso. Dois, um, zero. Ih, a passada de jogador. Vem! Muito bom. Muito bom. Tio, mata lá. Mata lá em cima. Ele vai... Foi! A bola não entrou, porra. Não entrou? Como é que foi? A bola veio pra frente, cacete. Caraca. Ele vai dar de letra. Não erro duas. E ele vai dar de letra. E ele deu de letra. Nossa! Não erro duas. Não erro duas, velho. Não erro duas. Não erro duas. Tem como errar duas, cara. Caiu! Vamos montar a pressão agora. Oi, tamo tranquilo, irmão. Só temos duas aqui, ó. Melhor eu faltar um gol no gol só pra fazer mais pressão. Bora. Então toma lá. Vem! Boa, 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 boa. Vai, Owen. Vai, Owen. Não perde a concentração, Owen. Vai de esquerda, Owen. Vai de esquerda, Owen. Meu Deus do céu, cara. Tio, dá embaixo, dá embaixo, dá embaixo. Mata o de baixo primeiro. Ele vai dar em cima. Mano, o que está acontecendo com o meu pé, mano? Tio, dá embaixo primeiro, mano. Bom, se eu acertar essa, vai faltar só uma. É muito mais fácil. Eles tem o canhoto e o destro. Mentira. Ah! Mentira! Nossa, muito claro! Eu vou dar embaixo mesmo. Dá embaixo, dá embaixo. Em cima é só de esquerda. O que está atrapalhando vocês é a força. Você não precisa fazer o gol. Vocês precisam acertar o alvo. É, então. Owen, tamo por duas. Vamos ficar por uma logo? Olha, Owen vai dar de esquerda. Aí deu ruim. Deu ruim. Meu Deus do céu. Dois três pessoas seguidas. Caraca, cara, velho. Owen, agarra meu chute, Owen. Agarra meu chute. Ele quer uma referência. Não é o mais difícil. É lógico. Quando o Faltrão quiser ganhar, ele vai ganhar. Eu vou chutar ali. Não, não. Eu vou chutar ali, Owen. Vem! Vem! Foi por cima! Entrou! Foi por cima! Entrou! Vamos! Vem! Entrou! Entrou, entrou. Oi! Eles estão duas lá e zero embaixo. Sou eu? Ah, sou eu. Vamos ficar pela última, né? Funciona isso, tio? Gostei. Ah, não acredito! Foi pra fora! Foi pra fora! Foi pra fora! Foi por fora, não foi? Eu vi fora! Eu vi fora! Foi por fora! Tá mesmo aqui, mano? Foi por fora! Necessauro isso aqui, hein? Foi igual de vocês. Tio, eu tô falando. Falcão, quando quer ganhar, ele vai ganhar. É isso, mano. Faca em pingo, mas eu falo a verdade. Tá dois lá em cima agora, né? E... Isso foi! Só falta aí embaixo. Caraca! Só que a gente tem que fazer três. Caraca! E o Oi tem que fazer uma. Falcão não chuta mais. Falcão não chuta mais. Tem duas situações. Pra eles falta três. Mas é mais fácil lá. Pra nós falta uma, só que é mais difícil. Oi, a gente só não pode errar. Oi, a terceira no travessão será agora. Terceira. Terceira seguida no travessão. Vai ser no andro. Mete lá na pontinha onde a Coruja dorme! Vem! Oi, se eles quiserem ali, complica, hein? Um, tá? Já foi. Ó, pra eles faltam duas ali embaixo e uma em cima. Só que embaixo é mais fácil. Não! Não, agora não! De direita? Alguém falou... Alguém quer ver o... De direita! Não vai ser de direita, vai ser de letra! Alguém quer ver a Coruja de direita? Foi ponto? Não foi! Não foi! Não foi! Não foi, não foi! Faz embaixo! Faz embaixo! Faz embaixo! É só fazer, Victor! É só fazer, parça! Vamos então! Vem cá! Caramba! É agora, Ué! Tá na mão no outro! Um contra o outro! Um em cima! Um embaixo! A grande virada! Ih, virou! Tirou o casaco! Tirou o casaco! Ué, capricha! É agora, Ué! Ué! De direita, Ué! Não tem confiança na esquerda? É isso mesmo? É isso que a gente tá vendo? Não tem confiança na esquerda? Tem confiança! Ah! 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 Meu Deus! Caralho! Ah! Ah! Não, ela gravou aquilo ali! Não, mas eu não tô com ozinho! Não! A GoPro gravou isso! Ah! 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 Toma! Toma! A cara tem que ter gravado! Não pegou muito! Quem diria? O melhor jogador de futsal do mundo aqui! E você que carregou nas costas! Quem decidiu? Você levou tudo! Você cara! Você! Porque nós ia ganhar o próximo! Se você errasse, nós ia ganhar! Vamos fazer o teste pra ver se vocês vão ganhar! Vamos fazer o teste! Quem chutaria? Vamos ver! Vamos ver se a gente ia conseguir ganhar! Nossa! Não adiantou nada não! Bom rapaziada! Mais um vídeo do canal! Até que enfim ganhei esse desafio! Também contratei certo! Japonês e Argentinos! Mais um vídeo com os irmãos! Obrigado gente! A melhor contratação foi a gente! Pra gente perder! A melhor contratação eu vou ter vocês no meu canal! Porque como eu falei já várias vezes! Lá no começo vocês foram muito importantes pra mim! Vocês abriram as portas! Vocês divulgaram! Cheguei em 100 mil rapidinho! Já estão perto de 1 milhão! E agradeço muito vocês! Estou falando pra galera aí! Se inscreve aí! Bateu 1 milhão! Genta Dourada! Fala Dourada! É nós! Estamos juntos! Se inscreve por favor! Porque se liga! Falou no nosso canal! Sabe o que ele fez? Chutou de bomba e de classe! Está tudo valendo! Valeu! E tem o vídeo também no canal deles! Valeu gente! Abraço! Fui!